São 26 cabines, tá? Ó, bondinho. Do outro aí, do outro. E o seguinte percurso é esse aqui que a gente vai mostrar pra você, ó. Ainda não começou ainda não, tá em teste. Ela faz uma volta lá na frente e passa por aqui, ó. Todas essas cabines vão fazer esse percurso subindo até lá. Vai ser 10 pessoas em cada... Eles estão cobertos? Lá em cima. Tá em teste. O Balô tá mostrando pra vocês, eu acho que a gente tem como... Aí eu vou ver. ...ter uma noção de como vai ser... Olha, vai subir até lá. Lá em Juazeiro do Norte, ó, tem o Padim e Pai de Cício. Nós estamos aqui, esse local se chama Estação Romeiros. Estação Romeiros. Porque do lado tem o Centro de Apoio aos Romeiros. Centro de Apoio aos Romeiros, que veio fazer o Padim e Pai de Cício. Porque por esse lado aqui não tinha muita gente. Então, agora esse turismo deve fomentar a economia. Ai, eu tô doida de ver. E deve melhorar bastante pro comerciante local. Eu volto com vocês aí no estúdio com a expectativa de que até março, né? Até março. Essa estação, ela possa estar funcionando. Eu vou. Todas essas cabinas possam estar já disponíveis pra população que venha visitar Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. O teleférico do Horto. O teleférico do Horto. Ai, minha tia. Mas pra mim para mim. Aí sei lá. Minha tia. Minha quarta umaollenada.